E aí pessoal, aqui é o Matober e bem-vindos de volta ao nosso Surviving Mars. Vamos continuar a nossa colônia aqui que já está bem avançada, vamos ver o que nos reserva esse episódio onde provavelmente esses drones aqui vão se voltar contra mim, né? Não que eles tenham sido meus amiguinhos em algum momento da vida, mas... Vamos preparar, né? Vamos lá, colocar um desse aqui, um desse aqui, obviamente algum perto dos drones. Tá, já tá bom porque eu não quero colocar demais porque a gente vai gastar muita coisa, né? Uma coisa que eu podia fazer aqui, é que ao invés de trabalhar os três turnos... Ah... É sério que tinha gente suficiente para trabalhar naquele tanto de turno? Legal, o povo jogando basquete ali. É... Deixa eu ver como é que tá a minha construção do Super Dome aqui, do Dome da Geosfera. Tá indo, né? Nossa, eu preciso de muito polímero agora que eu tô percebendo. É... Nós temos 11 cabos com mau funcionamento. Não é legal. É... Vem cá. Opa, aqui também tá com problema. Eu preciso do drone sul. Vim pra cá. Ah, falar nisso, eu quero ver se eu construo aquele... Esse purificador triboelétrico aqui, ó. É... Principalmente do lado dos drones... Dos... Das centrais de drones. Vamos ver se a gente consegue construir isso aí. Cadê minha... Opa. Meu... Meu rover RC aqui. Tá indo pro lado, certo? Agora você aqui, eu tô meio em dúvida sobre qual que é a sua... O que que você pensa? Preciso de metal aqui, né? Pra aumentar prioridades aqui... É, teoricamente... Os meus bichinhos voadores vão trazer mais coisas pra cima e pra baixo. Essa entrada de drones a gente vai tirar daqui. Aí, finalmente tá trazendo concreto. E é claro, depois vai precisar de peças de maquinário. O bom disso aqui é que... É que vai dar bastante metal bem rapidinho, né? Deixa eu já colocar também depósito de metal agora. Funding recebido. E... Agora eu nem preciso mais colocar... Ficar colocando aterro e tal. Porque... A gente já tá utilizando... É... Já acabou, na verdade. Com todo... Todo o lixo. É, aqui ainda tem, né? Mas... Basicamente todo o lixo que... Que a gente tinha, né? Ah. Ó, eu acho que tá de boa. Não vai quebrar nada, não. Eu espero. Não. De boa. Ah, quebrou só os drones, tá? É... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Reabastecimento. Eu preciso de mais recursos, né? Preciso de bastante eletrônico. E preciso de bastante polímero também. Vou pegar meu dinheiro aí. Bora trazer... É... 60 eletrônicos e o resto de polímero. Ô, louco! Caramba, velho! Tanto! Trazer bastante polímero porque... A gente precisa de 300, eu acho, pra fazer aquele domo, né? E aqui a gente precisa de eletrônico. É. O primeiro ataque está por vir. Preparem-se. Todas as ações alerta vermelho. Ok, agora eu quero ver... Aonde que eles vão atacar a gente? Porque, tipo... É, infelizmente eu não tenho recurso, né? Eu tô sem metal. Pior que eu não posso trazer mais nada... Ah, posso sim. Torrar meu dinheiro todo. É... Quanto metal eu tenho na base? 40 só. Então é bom a gente trazer mais metal ali. O ruim é claro... Que, tipo... Eu não tenho... Uau! Olha isso! Que da hora, velho! Vamos mandar desmontar esses bichinhos, né? Que aí a gente acaba pegando o recurso que tá nele. Que é metal e mais eletrônico, né? Onde mais a gente tá atacando? Lugar nenhum, né? Parece. E a chuva de meteoros parece que tá concentrada aqui. Tem esse aqui também, que foi destruído. Eu acho que lá embaixo a gente vai ter o problema. Aqui tá sem... Eu vou desligar essa fábrica. Na verdade eu vou destruir essa fábrica. Porque a gente já tem bastante polímero lá embaixo. Sendo construído, né? E aí aqui a gente tem algumas vagas de trabalho abertas. Tem umas pessoas desabrigadas também, mas... Muito difícil resolver esse problema. Ó, hangares compactos. Isso é muito bom. Dá pra gente pegar mais transporte espacial. Só que, ó, no momento a gente já tem alguns transportes ociosos. Então, não tem por que a gente ficar colocando mais. Só de eles carregarem mais já é melhor. Já é bom, né? O que mais? Esse aqui é muito bom. Tudo que diminui a frequência de manutenção. Espaço de carga de foguete aumentado 10.000. Não muda nada por enquanto. Tanto que a capacidade de armenzanamento aumenta também. É interessante, mas... O custo das construções de metais e concreto reduzido também é bom. Podia fazer essas aqui também, né? Eu vou terceirizar mais pesquisa para a gente manter ela alta e terminar essas tecnologias bem rapidinho. Ó, mais um aqui. Ok, a gente já entregou. Construções destruídas. Ó, louco. Eles conseguiram destruir duas torretas? Ah, não, 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 não. Não, não. Oh, crap. Eu queria era reparar, né? No caso aqui. É, se bem que... Reconstruir essa coisa aí só vai me fazer gastar... Ô, louco, já terminou. Só vai me fazer gastar... Recurso, né? Tá, recursos estão baixos, mas... Olha... Ah, aqui, ó. Vamos lá, gente. Eu preciso de cabo de energia aqui. Vocês podem fazer isso aqui para mim, não pode? É, isso aqui vai quebrar um pouquinho os canos, os cabos. Não quebrou. Mano, eu preciso de... Disso aqui. Cadê meu drone de transporte? Onde tem eletrônico? Aqui deve ter bastante. É. Tá. Ai, ai, essa unidade foi destruída. Isso não é bom. Engraçado que não apareceu o ícone aqui, né? De que foi destruído. Vamos trazer lá um novo foguete de carga. Um novo drone. Drone de transporte. Hum. Eu não preciso mais de um, não. Tô com pouco alimento. E isso depois de ter aquela tecnologia que me dá... É... Falar nisso aqui... Em vez do trigo, a gente podia fazer, por exemplo... Árvore frutífera. Oito sols, oitenta de comida. Dois sols, vinte de comida. Dois sols, quatorze. Cinco sols, sessenta e cinco. É, árvore frutífera é boa. Demora, mas dá bastante comida. E, inclusive, eu acho que eu vou trazer mais comida em algum foguete. E a comida é bem baratinha. É fácil trazer muito. E a gente distribui teoricamente, né? Drone sem controlador. Funding recebido. Finalmente! Nossa, olha aqui, ó. Ah, droga. Eu tenho que trazer outro rover. RC. Ah, não. Esse meteoro tá... Tá chato. Mas é... Por um sol em uma hora... Tá meio difícil de evitar esses... Tudo bem que aqui não vai alterar muita coisa, né? Engraçado que nesse... Ah, não. Meu metal raro deu uma diminuída boa. Construção destruída. Torreta de defesa foi destruída por quê? Por essa? Atacando. Você tá atacando o quê? Ai, ai, ai. Ah, ele tá atacando meu explorador. Meus rovers. É difícil, né? Porque aqui embaixo eu não tinha defesa preparada. Nova anomalia? Ai, ai, ai. Da onde vem essas novas anomalias? Explorador foi destruído. Esse aqui também. E eu não duvido nada que meus... Todos os meus rovers tenham sido destruídos. Sacanagem. Ainda bem que eu tenho os... Nossa, olha que sacanagem. Ok, isso aqui vai começar a funcionar. Aqui eu vou reconstruir. Aqui tá funcionando. Então a gente vai ter metal finalmente. Certo? Falar nisso. Vamos ativar... Olha. Ativar tudo isso aqui porque eu preciso muito de metal. E eu preciso... Mais do que tudo, talvez... Cadê vocês? Você tá longe? Você tá perto? Você tá perto. Beleza. Torreta de defesa aqui. Ó, tá brigando com a outra lá. Nossa, não foi destruído. Maldito. Chato esse negócio de ficar guerreando. Tá, mas de qualquer forma... Os rovers que tem... Um tá aqui. Um tá aqui. E eu tinha mandado reconstruir... Tem que ver quando o outro rover chegar perto, né? Ah, você fez. Foi descer. Maldito. Vamos lá, gente. Prioridade nisso aqui. Nossa, tá destruindo um monte de coisa, velho. Essa torreta... Vou reconstruir. Essa era a turbina. Vou reconstruir. Por que aquela torreta de defesa lá embaixo não tinha muita... Necessidade, né? Esse extrator ter se destruído também não foi legal. Apesar de que isso aqui tá quase acabando, né? Não tem problema. Vamos dar aquela acelerada básica. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí, aqui já foi destruído. E esse outro aqui também. Só falta o que tá lá em cima. Ótimo. Marte Noveur. Eu não sei o que significa. Provavelmente é o que... Aqui. O que mais? As tecnologias que a gente pode pegar. E facilitariam a nossa vida agora. A gente pode pegar essa da... Do dinheiro. Terminou a quantidade de funcionários do reator. Por que não? Produção dos extratores de metal raro aumentada. Posso construir rovers e transporte. Seria uma coisa muito boa. Eu posso construir explorador? Você tá meio longe, né? Mas, eventualmente, você vai chegar aqui. Mas, beleza. A tempestade de meteoro acabou. Tá acabando, pelo menos. E nós temos algumas funções no operando. Você, por que não tem energia. Apesar de que, honestamente, você não precisa, né? E você, por que não tem energia. Tá. Você reconstrói. A evasão foi implacável. Fomos forçados a lutar pela sobrevivência ou ser carregados pela maré de violência. A ESO Corp. destruiu diversos rovers por toda a área. Eles rapidamente entram em formação para o segundo ataque. A hostilidade deve recomeçar a qualquer momento. Caramba, mano. Ah, é muito chato. Muito chato esse negócio. Mas... Cara, eu preciso de eletrônico, velho. É sério? Falar nisso, você chegou, né? Eu preciso que você... Venha aqui pra cima. Que é onde tem eletrônico, teoricamente. Quantos eletrônicos que eu tenho na base? 80. Eu não sei aonde esses eletrônicos estão. É um problema... O jogo tem um pouquinho de problema com logística. Porque... Desligar esses negócios aqui também. Que não... Que a gente já não precisa mais. Tem um botão que faz isso, não tem? Tem. O que mais que eu preciso? Eu vou desativar essas coisas especializadas aqui. Que isso vai forçar eles a carregarem pra outro lugar. Apesar de que conhecendo... Esse tipo de jogo... Todos que empunharem a minha espada serão mortos por ela. Se é que podemos chamar de espada, não convém armado. Os rovers da Exocorpos destruídos podem ser consertados e usados contra o inimigo. Ou poderemos recuperar seus recursos. Além disso, eles podem ser usados contra meteoros para a proteção dentro de seu alcance. Ah, isso é bom. Obrigado por avisar agora. Nossa, só espadaria. Ok, então aqui a gente pode enviar drones. Vou reparar alguns deles. Porque... É... Vou reparar alguns deles. Porque... Eu quero defesa contra meteoro. Apesar de que agora a crise do meteoro já acabou, né? Eu preciso que você venha pra cá. Pra entregar eletrônicos. Pra esse... Pra construir esse purificador tribo elétrico aqui. Se eu tivesse eletrônico suficiente... Deixa eu já trazer um novo foguete. Um novo dedicado desse aqui. O transporte eu não preciso de outro. Eu vou trazer dois drones. Dois de drone. Tá. E... Vamos pegar mais recursos. Mais eletrônico. Qual que é o seu problema? Espaço de armazenagem tá cheio. Não tem nenhum de concreto aqui perto. Tudo bem. Não é tanto problema, não. Eu queria construir também um purificador tribo elétrico aqui. Do jeito que eu fiz esse negócio, fica ruim de... De ter uma cobertura boa, né? Vou fazer alguns desses, né? Aqui, porque ele teoricamente vai diminuir bastante a minha... Uau. A Esso Corp foi derrotada. Todos os seus rovers viraram destroços ou estão sob nosso comando? Sobrevivemos a uma calamidade que jamais esperamos nos assolar. Um ataque da Terra. Será que isso causou uma ruptura entre dois mundos? Será que essas feridas, ainda abertas, são profundas ou podem ser superadas para seguiremos apenas em frente? Ainda é cedo demais para saber. Na Terra, executivos da Esso Corp foram presos e a empresa foi banida em muitas das principais nações. Certamente isso vai provocar tumultos na economia, mas as partes dominantes julgaram necessário mandar uma mensagem a todos os futuros senhores bélicos. O espaço não será alvo de conquista militar. Tampouco é um campo de teste para armas. Desenvolver máquinas de guerra voltadas ao espaço ainda é uma violação às normas. E vamos continuar fingindo que isso foi só um acaso. Que a humanidade superou sua necessidade de guerras ao amadurecer. Observando o campo de batalha tão distante da Terra, não há como não se perguntar se esse é mesmo o caso. Isso, no entanto, nos leva à próxima questão. Devemos destruir os protótipos de armas feitos para o ambiente marciano e aproveitar os recursos que conseguimos dos rovers? Ou devemos preservar a tecnologia por precaução contra o próximo evento do tipo? Escavação em grande escala, a gente ganhou uma nova tecnologia. E destruir o resto e colocar esse aqui em exibição acho que é uma boa, né? Você pode ir embora. Não precisa de levar recursos. Esse negócio aqui também, ter o tribo... Ah, aqui ó. Proficador tribo elétrico. Vamos ver. Vamos ver se isso aqui vai aumentar. Ah, aumentou. Reduzem o acúmulo. Opa, dá para aumentar o... Ah, só que ele consome mais energia. Mas ainda assim, velho. Muito bom isso. Significa que eu posso resolver o problema daqui, né? Mas só de reduzir o acúmulo de player já está bom demais. É, aqui meus metais estão indo firme e forte. Eu quero... Nossa. Eu tinha reconstruído esse, né? É, vamos fazer outro purificador aqui. E todos esses vão ganhar o outro aprimoramento também. Porque eu estou precisando muito de metal. Aqui tem quanto metal? Tem mil, né? Não é tanto não, mas... E meus... Ah, eu já mandei destruir os drones, né? Os rovers. Torretas de defesa... Acho que a gente pode destruir as torretas de defesa. Eu não vou reconstruir as que já estão destruídas. Porque... É essa aqui, por exemplo... Irrelevante aquilo ali, mas agora... Será que todas as... Não, 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 não. Shit. É, esse aí não foi muito bonito da minha parte, não. Por um tanque de hidrogênio. De oxigênio, quer dizer. Vou até construir dois agora. Falar nisso, meu... Você mesmo. Eu tenho... Eu descobri algumas anomalias aqui embaixo. Não sei de onde essas anomalias vieram. Mas está aí. Você reconstrói. Você reconstrói. Nossa, central de drones, velho. Tá, parece que agora foi tudo. Eu preciso que você já pesquise ali. Eu preciso que você se chame... OverRC Norte. Você... Daí você já pode ir lá... Pra cima. Lá nesse nós ainda temos alguns cabos com mau funcionamento. Esse aqui é um deles. É, só dois agora. Beleza. É... É, aqui já tem drone demais, na real. Trabalha... Fica de cá. Eu quero... Que esse negócio aqui... Ó, falta cinco polímeros, velho. Cinco polímeros. Tá legal. Tô gostando de ver. Baixo de armazenagem está cheio. Aqui seria bom a gente ter... Um armazém de concreto. Só pra... Guardar todo o concreto ali. Você já pode partir pra terra de novo. E vamos dar uma olhada nas tecnologias. A gente desbloqueou uma tecnologia diferente aí. Aparentemente não. Aparentemente a gente desbloqueou uma tecnologia que a gente já tinha desbloqueado. Eu só tô passando aqui em cima pra... Eu já posso pegar aquilo ali. Só pra garantir que a gente... Tipo, esses negócios que estejam brilhando aqui. A gente... Tira eles da frente. Tem dinheiro suficiente. Bora terceirizar mais... 20 mil de pesquisa. Tem que terminar esse negócio rapidinho, né? Como é que estão minhas pessoas? No geral, vamos ver. No geral a galera tá de boa. Nós temos... 24 colonos desabrigados. O quê? Vamos fazer mais um negócio desse. Aqui provavelmente tem alguns colonos desabrigados também. Vamos fazer uma... Eu queria muito fazer uma arqueologia aqui, né? Vamos fazer... Beleza, beleza. Beleza, 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 beleza. Você já pesquisa mais um pouco. Funções inoperantes. Qual? Espaço de armazenagem está cheio. Como eu disse, tudo bem, né? Até agora ninguém fez isso aqui porque... Cablefault reporta. Essa questão dos recursos... Globo de neve? É isso. Construi o dom de geosfera. Nossa, não vi ele sendo construído. Mas nós estamos ele aqui. Ah, eu esperava um pouco mais dele. Eu esperava mais montanhas e mais pedras no meio e tal. Pra essa terra e marte, esse dom aumenta o conforto de todas as residências em seu interior. E também aumenta a sanidade de seus habitantes a cada sol. Tá? É... Vamos pegar esse duto. Colocar aqui. Só vem uma coisa. Aqui nós temos 10 de produção. 5 de demanda. E aqui em cima. É a mesma coisa. Então parece que... Pelo menos aqui de cima e lá embaixo está... Ó, finalmente acabou aqui. Não que eu queria que acabasse, mas... Está conectado, né? Pelo menos o... Os dutos estão conectados. Agora... É... A energia não parece que estava conectada. Anomalia analisada. Pode vir pra cá. Tá. Então aqui nesse domo... Deixa eu ver quantas pessoas a gente ainda tem desabrigadas. 26? Ah, é porque não fez isso aqui até agora. E isso aqui também não. Se bem que isso aqui está quase terminando, né? Falta dois polímeros. E aí aqui já não vai ter mais gente desabrigada. Pelo menos essa é a ideia, né? Aê! Nossa, eu tenho pouquíssimo recurso. Ótimo. Agora já não tem ninguém desabrigado aqui. Nossa, e muita gente se mudou pra cá. Maravilhoso. Gostei de ver. Aqui está faltando o eletrônico. E... Eu acho que eu posso desativar essa central de drone aqui. Eu não vou refazer ela, não. Porque a gente já tem muito alcance aqui. Já está muito redundante o alcance desses drones. Engraçado que... Fica... A área desse fica aqui, ó. Mostrando. Até alguém... Até algum drone ir lá e destruir. Eu preciso trazer mais recursos. Mais uns 50 de cada. Eu acho que cabe, né? Beleza. Esse elevador espacial é bom, só que o problema é só a... A... A logística de tirar os recursos de lá e colocar em outro lugar, né? Beleza, 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 beleza. O que eu podia fazer era pegar você. Ah, fala sério. Esse transporte RC foi destruído. Tá, já não quero mais transporte. Ok, até agora ninguém fez isso aqui, véi. Será que é porque não tem... Esse armazém geral não está aqui do lado? Incrível. Mas esse aqui está, ó. E ninguém... Ah, agora construiu. Parabéns, muito obrigado. Então o que eu vou fazer? Vou destruir ele. Porque esse aqui já não precisa de... Já vai acabar em... Dois... Duas horas, né? Aí com isso vocês fazem esticar. Eu espero. É, ainda falta um pouquinho mais... Na verdade, esse aqui também quando a gente destruir... É, não vai dar nenhuma coisa de eletrônico. Tá acabando. Tá acabando esse recurso ali. Uau, olha o tanto de... De... Depósito de pedra. Como agora eu não estou construindo mais tanta coisa... E eu coloquei alguns negocinhos de concreto por aí... Eu vou ter que colocar alguns aterros aqui no meio. Vou colocar muitos não, mas... Alguns. Só pra gente poder guardar todas essas pedras. E eventualmente... É... Por exemplo, esses dois negócios aqui, ó. Eu vou desativar porque eu quero colocar esse metal raro... Extrator de metal raro profundo ali. Agora aqui... Isso aqui é água, velho. Ô louco, é água, velho. Aí... Não, aí eu vi valor. Aí ficou legal. Ah... Aqui ainda dá pra colocar só um pilar. Falar nem se eu terminei a tecnologia lá do domo super ultra mega. Não. Consumo de água dos domos é reduzido. Isso aí é muito bom. Essas aqui de cima são bem daorinhas, né? Não pode terceirizar mais coisas agora. Impressão de rovers completa. Eu só não sei como que a gente faz mais rovers. Tá, aqui eu já não preciso de... De ter isso tudo. É... Inclusive essa refinaria de combustível... Pra limpar... Todas essas aqui. Porque... Porque eu vou desfazer essa base avançada. Inclusive essa central de drones também. Não tem porquê. A gente vai ficar com um monte de coisa aqui. Todos esses drones, eu queria que eles... Eu queria selecionar vários. Ah, sério? Que o meteoro era aqui no meio. Tá, tem uns colonos que estão morrendo. Não sei porquê que você estava aí. Mas eu sei que essa central de drones aqui... Não vai... Vem pra cá, rover. Porque eu vou desativar ela. E... Assim que eu desativar essa aqui, a gente não vai ter mais rover. Ah, peraí, a gente pode desmontar alguns deles. Gostei de... Gostei da ideia. Vamos desmontar até ter só 12. Porque aí a... Você... Quando chegar lá, você pode... Você cabe ainda 12 drones na sua... No seu raio de influência. Então é só a gente recuperar isso aqui. E aí todos os drones que estão aqui vão ser associados a esse rover. Eu espero. É. Exatamente. Ok. Daí esses recursos que estão aqui, eu vou deixar lá. Porque a gente... Não tem necessidade deles agora. Aqui ainda falta um pouquinho de eletrônico. É... Drones sem controlador. Tem um drone só. Mais um colono morreu. Após que foi mudando de... De lugar aí. Tem só dois colonos desabrigados. Você. Que é criança. E você. Que está morrendo aqui, ó. Por quê? Entendeu? Cara, você tem... Você pode morar nesse drone... Nesse lugar aqui. Nossa, aqui ainda tem gente desabrigada. Não é possível. Aqui tem vaga residencial aberta. Falar nisso eu fiz na universidade. Não fiz. Vamos abrir isso aqui tudo. Paga de trabalho. Para treinar e para formar as pessoas aqui. Para elas virarem engenheiras, biólogas e tudo mais. Poderia mexer um pouco mais na... Nos domos e tal. Para falar que tal domo só vai ter geólogo. Tal domo só vai ter de cada tipo. Faixa armazenagem está cheio, mano. Tá. Agora parece... Que eu dei uma exageradinha nos recursos, né? Bom, só para... Só para garantir que eu não dei uma exageradinha nos recursos. Eu vou colocar outro armazém de metal. Encher esse armazém de metal. Quando ele encher, aí realmente eu paro. Deixo isso aqui parar naturalmente. Isso aqui eu vou desativar. Porque... Ó, tem quatro colandos agora desabrigados. Você está indo lá para baixo, né? Ainda bem. Tá. Deixa eu colocar aqui nesse domo. Esse domo aqui vai caber tudo, né? Então dá para a gente colocar... É... Coisa para criança, coisa para adulto. Enfim, dá para colocar universidade. Colocar de tudo aqui nesse domo. Eu acho. E é o que eu vou fazer. Bom, galera. Vou encerrar esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E fique ligado para o próximo vídeo. Onde eu provavelmente vou fazer o mega domo. Talvez seja o último episódio da série. Não sei. Mas o próximo vídeo eu vou tentar fazer esse mega domo. E... Alguma outra maravilha que vocês queiram ver. E tudo mais. Eu vou tentar também mostrar mais alguma coisa aqui. Talvez tenha mais um ou dois episódios. Vamos ver no que vai ser. E aí depois eu estou pensando em fazer uma nova série. Com a dificuldade máxima. Que é 535, eu acho. Diga aí nos comentários o que vocês acham dessa ideia. Se vocês topam ver uma série dessa. Ou se é melhor eu aguardar alguns dias aí. Algumas semanas para começar uma nova série. No mais, galera. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. E falou! É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, considere se inscrever no canal. Dá uma olhadinha nesses dois vídeos recomendados. Se você quiser fazer parte da galera VIP do canal. Considera ir vir para o camarote. Fazer a doação mensal. E ajudar o canal diretamente. Até o próximo. E falou! 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 E aí E aí E aí E aí